Música Aqui com a Camila Carvalho, gente, ela foi na sabeldade do samba lá no Mais Carnaval. Ela que é a primeira mulher trans a ser musa de uma escola que está falando sobre a força da mulher. E qual a importância disso, Camila? Abrir espaço, quebra de preconceito, de barreiras. Eu estou representando toda uma classe que não era vista antes, então uma responsabilidade ímpar. Eu quero agradecer o espaço à Regina, ao Salgueiro, a Academia que me recebeu super bem. E estou mais do que feliz, entendeu? O resultado de um trabalho de meses, vamos explorar hoje, tá bom? Só rapidinho mostrar a sua fantasia? Sim, claro. Fala sobre o quê? Fala sobre a rainha de Cuxi, fala de uma candássia africana. E ela está linda mesmo, gente, olha. Toda trabalhada no dourado. Dourado e vermelho, né? A cor da escola. Arrasou. Mais Carnaval, compartilho o ano inteiro. Música Música